Música E isso foi a nossa quarta-feira e chegaram eles, família honra! Eu sou a Tataline e já gravamos mais episódios do nosso DCM2! Mas não esqueça de deixar o seu grande likezão aqui nesse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e também já se inscreve no canal quando você não seja inscrito, ativa o sininho para receber notificações da QFD ou com a todos os assuntos que não tem, vem! Gente, agora o Tataline, parceiro da E também é afiliado da dona E! E é isso mesmo! Quando vocês forem comprar qualquer pacote do DCM4 no EA App, vocês vão poder estar utilizando o meu código de criador Tataline, meus amores! E como que eu utilizo esse código? Como que eu utilizo? Vem, o que eu vou te mostrar! Quando você estiver no EA App e você selecionar o pacote que você vai querer estar comprando, você vai colocar aqui, ó, finalizar compra. Eu tô botando só o exemplo, tá, gente? Isso aqui no 3 é, mas é no 4. Logo em seguida, vai abrir essa página de pagamento. E logo no lado direito, você vai encontrar, ó, aplicar código promocional. Então você digita Tataline e você aplica! Nesse maneira, você já está ajudando aqui o Strumber, porque aí a gente barbariza e continua criando os conteúdos aqui. Então use já o código do Tataline! Ligeiro! Gente, tô meio barbarizada na garganta. Por isso que eu tô meio, é, meio coisado de assim, viu? Mas vamos embora! Gente, é o seguinte! Gente, lembra que eu já prometi pra vocês que a gente vai finalmente construir um estabelecimento comercial de oitinho a hora, de oitinho e dodô. E aí eu tô aqui, ó, aqui em cima, no DCMIS 2, tem o pacote aberto para negócios, que é porque permite a gente criar coisas comerciais, né? E aí vem esse distrito comercial, que é o Vila Água Azul, que é onde a gente está. Então eu vim pra cá e aí tem vários estabelecimentos, entendeu? Esse, ó, super central da eletrônica, trará, trará, trará. E aí, eu achei bem que, ó, pequeno local, que como... Ah, não, aqui não, que quando você clica aqui, ó, ele fala o seguinte. Se você está pensando em iniciar um pequeno negócio local, então esse lugar é para você. Apenas o básico é o suficiente para você começar a sua própria jornada. Então eu pensei em a gente entrar, dar uma ajeitadinha, porque a loja do oitinho vai ser de artigos de música, né? E o nome da loja não sei ainda, mas... E aí a gente tem desse... Olha a lojinha, olha a mulher que graciosa! Com o negocinho, iiii! É, e aí a gente vai dar só uma ajeitada, olha que tudo que já vem, né? Aí, como o dele vai ser coisa eletrônica, eu não sei como é que funciona a parte de botar para vender, né? Se eu boto... A gente já bota agora, bota para vender. Ah, isso que é modular. Para vender, você só vende depois, né? Deixa eu colocar... É os objetos de... Onde que é a mulher? Decoração, não. As coisas de tocar em guitarra, essas coisas... Som... Falha? O que é isso aqui? Máquina de caroques. Não, minha parida. Um negócio... Peraí, ele, gente... Peraí, videogame, não, dele vai ser de coisas de música. É uma guitarra, é um violão, aqueles negócios... Será que não tem não, hein? Vale, gente, não tem não. Ah, mas é importante botar esses bichinhos, viu? Tipo isso aqui, ó... É... Quioces eletrônicos. Tem uma loja que ela tem eletrônicos também, né? Então ela vai estar vendendo também o tão quiocezinho desse. Assim que eu vou aumentar também da loja, viu? Tá muito pequena, ligeiro. Ah, eu vou aumentar, ligeiro, ligeiro, ligeiro. Bora, eu vou botar também um... Deixa eu aumentar pra cá, ó. Vou fazer o seguinte, vou botar pra cá. Vou botar pra cá, ó. Que eu vou dar uma aumentadazinha nela, sabe? Isso. Eu aumentei três, aqui eu aumentei três, né? A gente tem que ser... Tá quanto estabelecimento, ó? Ah, nove casos, tá com sessenta e poucos mil. Posso esbagaçar aqui, viu? Posso barbarizar que aqui a gente... Aqui a gente vai acontecer, viu? Eu tirei a muscazinha com medo do direito autoral. Aí eu tirei a muscazinha, né? Os amores. Pronto, ó. Né? Aí eu queria botar... Peraí, bota aqui o Shon's. O Shon's... Podia ser o meu... Aí é que eu tô com... Não, assim, não. Que eu tô com aquele... Ah, mas eles são carpatas. Eu acho que seria bacana. Um carpatas. Eu tô com aquele moldezinho que... Que botar as coisas do show do The Sims 4. Ai, eu gosto, sim. Mas eu queria uma coisa mais vermelha. Tipo... Tipo assim, ó. Porque é a galera do rock. Rock and roll. Yeah. Não? Eu queria uma vibe assim. Rock and roll. Ai, isso que eu acabei de tomar café da manhã. Porque eu tô dando arrozinho. Coisa tranquilosa. Coisa ligeira. Ai. E aí, na paredes... Não, mas aqui também ficou uau, né? É. Na parede... Podia ser uma coisa meio... Sabe uma coisa underground? Tipo, podia ter uma parede com... Uma parede com... Como fosse um tijolinho. Tijolinho com um tijolinho. Tinha um negócio assim, né? Não, podia ser tipo assim, ó. Pera. Não, aqui fica too much, né? Podia ser assim. Podia ser assim, ó. Pra suição, hein? É... Então, eu acho que hoje a gente já vai... Já vai e começa... Abrir a loja, viu? Porque como que o negócio já tá meio que pronto, né? Eu acho que hoje a gente já vai barbarizar. Pronto, gente. Decidi esse. Depois de horas. Decidi, decidi, decidi. E aí, aqui tem que classificar por... Ah, eu vou botar... Já tem o negócio aqui na frente, né? Tá. A caixa registradora que tem esses tipos. Então, eu vou colocar esse bichinho pra vender... Vário? Eu não pintei aqui. Esse bichinho pra vender as coisas de... Algumas coisas eletrônicos, né? Ó, dá pra mudar a cozinha dele? Dá, não. Então, vamos assim... Isso aqui é o quê, hein? O possibilitador lucrotônico de vestido legal. O que é isso? Possibilitador lucrotônico? Não. O possibilitador lucrotônico de vestido legal é possível controlar com estilos visitantes do seu lote. Olha, o possibilitador... Um paralisador de um cérebral de 40 mil. O que pode desligar um pensamento consciente em alguns segundos. Com que os visitantes do seu lote não consigam realizar qualquer ação se antes desembolsar uma grande... Vale? Acho que fica muito coisado, né? Ah, vou botar uma maquinazinha de lancho. Uma maquinazinha de lancho. Uma maquinazinha aqui, assim, ó. Calma que faltou só eu pintar aqui, ó. Tá? Aqui, gente, nossa lojinha com... Viu, ó. Os negócios de... Os negócios aqui, ó. Tá? Aí, acho que eu vou mudar essa bancada, hein? Vou mudar essa bancada. Deixa eu fazer... E também tá escuro, mas deixa eu só fazer... A partir disso aqui vai ficar a caixa de registradoras, né? No caso, usa essa bancada assim, né, ó. Olha, eu tinha esquecido que ficam esses pezinhos depois. Olha aí, ó. É, a caixa ficou muito, muito... Olha, se tivesse uma padariazinha, gente. Olha pra padaria, né? Ah, essa é toda uma padaria. Não, mas já vai fazer artigos de música, né? Depois a gente vê. É. Pera, eu queria um que tivesse mais a ver com essa linhagem. Pronto, esse aqui, ó. Acho que aqui vai... Ah! Olha, ó. Mais moderno uso. Mas talvez esse, ó. Né? Se fosse o vermelho mais escuro, né, menina? Ficou perfeito. Ah, esse aqui, olha. Assim, cinza. Eita, se... Não, se ficou muito luxo. Aí, ele é o começo, né? Ele tá no começo... Ele tá no começo do empreendimento. Também não é tudo as milhões, né? É um processos. Ah, dá pra botar assim, ó. Cinzazinho. Pronto, moleque. Ligeiro. Ah, agora sim, ligeiro. Pronto. Aí, pega aqui, ó. Bufo. Aqui vai ser caixa registradora. Não dá pra botar assim? Ah, dá pra botar assim! Então, vou botar mais pra cá, assim, ó. Vamos colocar esse para cá. Esse para cá. Urso. Olha o cancinho do pagamento, hein? O cancinho dos pagamentos, é. Aí, esses bichinhos é um dos expositores. Sinto que esses expositores... É... O nosso vai ser outra vibe, né, não? Tem vermelho, tem vermelho. Só mudando as cores, ó. Vou botar vermelho com preto. Preto, vermelho, preto. Olha como fica. Pode ser assim, né? É. Tá, agora precisa achar as... Ah, tem que ter um negocinho de música, né? Pra galera, ó. Negocinho de música. A galera chega e fica tocando musiquinha. Tararararararara. Né? Pronto, a musiquinha vai ficar tocando aqui, ó Perfeita, a musiquinha vai ficar tocando aqui Assim, ó Né? Será que eu preciso de um telefone? Às vezes precisa ligar pra tal pessoa e tal Às vezes precisa Ah, o negócio aqui pra não vir ladrão, viu? O negócio aqui pra não vir ladrão ligeiro Já bota logo aqui o negócio, aí O que é isso aqui, menina? Fá Ah, pode botar assim, ó Não quer que eu vou botar coisa exposta, aí Olha esse telefonezinho, perturbação Gostei dele Pronto, telefonezinho, ó Essa luz, taran, taran, que já foi Isso aqui é o quê? Acho que é caixa de som É caixa acústica, é uma caixa diferenciada, né? Mas aquela ali fica mais a static Aquela fica mais static, é Tá, taran, taran, taran Ai, acho que era aqui, não era não? Não, peraí, não Aqui Vale, gente, será que não dá pra vender? O que é isso? Ah, vitrine de coleira Se você for fazer negócio de cachorro, né? Olha que tudo Negócio de perfume É que roupa não, né? Lembrancinha memorioso Precisa fazer toda coisa, né? Mostrar luxo para revistas Guarda-roupa Se você fizer louça de roupa, deve ficar tudo também Será que eu escolhi a única louça que não existe? Ó, de jogo Porque o nosso é eletrônico Será que o nosso também tem curso de jogo, hein? Podia botar um negocinho de jogo, né? Eu acho que combina Porque é eletrônico Ai, tem aquela que curte jogo também, né? A vibe do jogo É Aqui eu mostro a lembrancinha memorioso É porque aqui é uma coisa diferente, né? Aqui, gabinete, taran É, tudo que eu vi aqui Aqui eu já vi Vale, gente Porque eu acho que não tem o que eu quero Pra vender Vale, mulher Eu só queria vender um negócio de Vale, mulher Aí tem que botar umas plantinhas, né? Botar uns vasos assim, ó Pronto, bota um aqui assim Bota uns vasos Vale, a única coisa que eu queria Eu não tenho Tô alto, né? Eu aceitei Ou se eu botar uns banquinhos pra galera sentar Uns banquinhos pra galera Assim, ó Tem que ser esse banquinho nessas vibes assim, ó Entendeu, assim? Meio chique Ou então assim, descoladas Uma vibe descolada, né, ó Ihhh Uma vibe descoladas Pronto, isso aqui, ó Fica tudo assim Esse E bota um desse, ó Bem descolado Que é uma loja pra galera descolada Entendeu, galera? Galera descolada Assim, tal É, ó Entendeu, ó Galera descolada E tal Deixa a galera descolada É pra galera descolada Aí aqui, ó Posso botar uma Não, o vídeo dele não dá a ver, né? Isso aqui é o quê, hein? É um livro É Ah, negócio da loja, ó Vídeo aberto e fechado Um clássico, né, menina? Um clássico Mas aí ele vai entrar onde? Aqui? Aí ninguém nem vê Aí eu quero trocar essas portas, viu? Não, às vezes a porta não dá a ver, liceiro Tem que ser umas portinhas assim, ó Ah, tá Ai, vermelho Uh, perfeito Olha, mulher Então até que pintar a parte de fora, né? Era, botou uma backdoor, né? Tem uma backdoorzinha aqui também, ó Vai ter uma backdoorzinha Pra cá Vai ter uma backdoorz É Ai, ficou tudo esse vermelho Vermelho E aí aqui, ó Um grande Olha Ah, é assim, meus amores Olha, gente E tem aí, tem essa opção também Com o bichinho em cima, ó Né? Pessoa a opçãozinha, ó Olha como ele fica bem direitinho Se eu botar uma cilhinha, melhor Não, deixa esses outros assim Vai também dar um monte de, né? E esse assim? Olha que diferente Olha que diferenciado Né? Mas acho que aqui eu vou botar esse grande Eita, minha filha Olha É, que é pra mostrar a vitrine, né? Isso Mas aí, então, esse vem pra cá, ó Esse vem pra cá Opa Ai, tá A coisa dele errada Ai, esse daqui Vem pra cá também, ó Ai, não dá Porque tá o negócio aberto para negócios Então, pelo menos Nesse canto Você não vai ter, né? Mas agora Esse negócio aberto para negócios Ele Ele Não dá pra botar aqui, né? É Então ele fica ali mesmo É, fica ali mesmo Tá, agora bora só Vale, meu leão Vou botar o teto Né? O tetozinho Eu acho que ele vai ser Numa linhagem Meio que assim, ó Peraí, deixa eu cruzar É Ah, sim, gosto, viu? Tem aí o papel de parede de fora Ele vai ser nessa estética Meio 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 vermelho também, né, gente? Vale, moleque Eu aperto o Z, olha Aí, barbarizou Eita O meu estética Meio vermelho, né? Vermelho Que ele é todo nessa estética É a vibe dele É a vibe desse Ele Nessa estética dele, viu? Esse aqui não Ai, assim Eu gostei Vou ser Ficou uma coisa bem Uh, barbarizante, né? Deixa eu ver o telhado O que ele vai criar Se ele ficar legal Vai ficar feio Cadê telhado automático? Ai, tem não, é? Telhados automáticos Vale? O que é isso? Ih Ah, tem o que fazer, né? Ah, tá Que eu sei que Fosse coisa Ah, então Você vai poder Desçar Fica Isso, barbariza, viu? Eu já fiz uma casa Inteira Pode deixar que aqui A gente vai dar O nosso nome Assim eu espero Assim a gente Espera, né? Na verdade Ele teria que vir daqui Eu vou adentrar Né? Ah, tá Então pega aquele outro E faz a mesma coisa Eu adentro Entendeu? Isso Olha como já ficou Uma vibe Aí eu vou só diminuir Não dá pra diminuir? Ó, clica Selecionar o ângulo do telhado Ai, mas Ah, tá Entendi Olha, gente Ih Né? Será que não dá pra botar um negocinho ali em cima do telhado? É a nossa lojinha, hein? Não dá pra botar um negocinho Ai, peraí Um negocinho aqui em cima Não, não é esse, não Ah, isso não tem negócio de carro Galera Vem em estação dos carros, hein? Um negocinho em cima Assim do telhado, né? Isso aqui vai pra onde? Que eu não sei Eu nem sei Não, isso aqui não É Eu vou botar tipo um negocinho Ah, tem que ter um negócio desse, ó Pra dar uma vibe de underground É, ó Uma vibe, uuuh Entendeu? Pra dar uma vibe underground Peraí que eu cliquei no negócio É, deixa eu botar pra cá, ó Ah, é assim, ó Que ele fica vazando da Vale, ele vaza da coisa Porque é assim que é pra ser mesmo, né? Ele vaza do telhado Que é pra escorrer a água Ele segue Sai, ó Então ele tem esse Esse tom underground, né? E aqui o negócio todo devagarzinho Vamos dar umas arvrinhas, né, menina? Umas arvrinhas Pelo amor de Deus Cadê as arvores? Aqui, ó Uuuh Olá Umas arvrinhas Umas arvrinhas É, não Não, então eu vou botar Peraí, eu vou botar um cão de cãozinho Pra pessoa sentar Isso, um cão de cãozinho Ah, a galera tá aqui esperando e tal Né? Aqui é gatos e cães É Tipo aqui assim, ó Sabe? Botaria Botaria Um para cá Outro para cá Né, ó Na frentinha Mas aí eu Eita, menina Mas eu teria que colocar um Peraí, menina Ele gerou Ai Ai, não tá soltando Ah, tá E aí eu boto um canteirinho, né? Dá pra botar um canteirinho Ai, eu quero botar esse bichinho Assim, gente Ai, assim Olha, pra dizer que é a minha loja Mas não é loja de roupa É loja de artigos de Eletrônicos Ó, outro negocinho de jogo Vale Não vai dar pra botar minhas coisas de coisa Não aceitei, viu? Ó, lojinhos de roupa chique Ai, assim fica legal, né, gente? Ih Ai, porque eu tô do lado errado Peraí, não Não, aqui nada a ver Isso aqui nada a ver Não, acho que eu vou tirar isso aqui, hein? Ou então eu boto só assim do lado É Vale da minha nossa Peraí É que o meu mouse barbarizado é isso aqui É Ai, gente, calma aí Por que, hein? Que não dá pra botar minhas coisas? Olha, eu já tinha energia barbarizante É Como eu não sei, energia coisada Já tinha desde aquela época, viu? Não Uma fontes de nada a ver Uma fontes, né? É Ai, calma que eu gosto daquelas plaquinhas Mas não tem a plaquinha que eu quero de De coisa, né? Vale a mulher Aqui também não rola Esse daqui Não, fica muito Toto vale, né? Isso aqui é o quê? Olha, dá pra botar lá dentro isso aqui Torre de CDs Ai, isso aqui é legal pra botar aqui, hein? Torre de CDs Olha E tem diferentes tipos Olha, dá um plus, né? Dá um plus Dá um plus Um pluszinho Esse aqui eu posso botar bem aqui no ladinho, ó É Olha como dá um plus Dá um pluszinho Isso aqui podia ser aqui, né? Usar aqui Ah, mas isso aqui ninguém passa mesmo É Senão ninguém passa Esse enema é longe roupa, né? Aí, olha, esse enema Combinançou Mas é longe roupa Aqui não Que negócio de bolice Olha, ó Tem toda a placa do monstro Não tem a placa que eu quero Vale a mulher Tem até longe pra dormir Tem até ortobon Até ortobon tem Mas a longe que eu quero não tem Eu acho que eu vou acabar fazendo longe de Jogos eletrônicos Olha aí, ó Né? Lose de coisas eletrônicos Porque pelo que eu vi Não dá pra botar, ó Os únicos eletrônicos que tem É esse aqui E se eu vier pra cá, ó Minha solta vibe aqui Eletrônicos Ele não aparece Guitarra Né? Porque aí eu poderia vender Essas coisas Não aparece Não aparece É Então uma leve Então vai ser uma Então é uma loja De eletrônicos Que não as guitarras Né? Ah, olha que tudo aqui atrás Gostei É uma loja de eletrônicos Que não as guitarras Pronto Perfeito Decidido, gente Então, viu? Então vamos colocar Já botei a minha plaquinha ali Isso aqui vai estar à venda Isso aqui também Vai ter videogame Vai ter... Ah, eu tenho que botar mais expositor Né, gente? Isso tá quanto a loja? 23 23 paga, hein? É Ai, será que eu vou vender Esse bicho grande? Não, vai ser só De eletrônicos Assim, pequenos, né? É, também não vamos... Ai, dá pra botar o computador Olha, menina Vai vender um computadorzão bufo Provo botar pra vender computador também Computador Tem, ó Duas opções do PC, né? Ou então eu faço o seguinte Deixa eu pegar outros expositores Que fica mais tranquiloso, né? Pra gente entender, ó Tem... Ai, não Aqui não Tem essa... Acho que essa ali é a vibe Melhor que tem mesmo Ai, tem assim, ó De esquina Ai, tem a vibezinha De botar na esquina, né? Ou então esse fica no meio da loja Assim, ó Bufo Assim E bota esse aqui do ladinho, ó Olha, meus namoros Assim fica tudo E aí eu boto os carrinhos tudo Entendeu? Esse aqui, ó Ah Eu mudo só a cozinha Pra gente dar aquele... Aquela mudança Olha lá Pronto Perfeito Aí eu faço o seguinte Os carrinhos Eles vão estar todos expostos aqui, ó Olha, meu filho Os carrinhos vão Delas Esse não dá pra botar ali, né? Então foi triste Esse vai ficar aqui Aí ali vão ser... Peraí, na baixa aqui É Aqui vão ser os carrinhos Esse aqui é o que, hein? Jukebox? Ah, um Jukebox É Olha, bem que eu tinha botado coisa de jogo aqui Eu ia apresentar Até que eu tava desviando, né? Aqui tem vermelho? Tem não Né? Tem outras cores de carrinho? Ah, tem não Ah, o helicóptero O urso Coisinho de helicóptero Aí ali Eu vou colocar, ó Os outros Sabe que os únicos que podem vender aqui Compras? Ah, acho que os únicos que podem vender aqui, viu? Então eu botei o computador Acho que o computador não vai vender Será? Uma TVzinha É Ah, pra botar uma TV, né? Fica a TV Não, ela tem som Ela tem som, né? Né? Aqui tem negócio de jogo Vou ter os brinquedos para as creonças Hum Acho que não E depois eu acho que então que não vai vender os PCs, gente Será? Agora eu fiquei na dúvida, ó Porque eu tô botando aqui os PCs, né? Ó Tem o videogame Né? Vende, deixa ele onde ele... Ai, calma Isso Pronto A gente também não tem muito coisa pra vender de início, não, né? É, não tem muito coisa pra vender de início Ah, então ela é caixa de som É, vende, viu? Aqui vende também Caixinha de som Ô É coisa de música Uso Aqui vende, aqui vende Aqui que é os jogos, entendeu? Mas só tem esse Será que eu boto mais? Ah, acho que eu tenho que expor mais de um, então Porque quando a pessoa chega e compra É, então já assim, ó A pessoa chega e compra, entendeu? Aí já coisa... Aí já tem que ter outro em estoque Então eu vou botar dois carrinhos assim, ó Pronto, perfeito Na... Já deixo assim Já deixo mais vários antes E aqui tem os videogames Ah, mas os videogames já tá ali, né? É TVs não vende TVs É, e essa nossa loja... Ah, eu vou botar só um negócio da parede Uns quadro da parede Uma liagem assim, né? Gente, eu vou contar pra vocês Que eu tava continuando a gravação Por no crashou o jogo E eu não salvei nada Por refazer aqui no off Igual como já tinha feito, tá? Pelo menos tá gravado Então não esquece de deixar o seu grande likezão Aqui nesse vídeo Na semana que vem Vamos finalmente abrir o nosso negócio Aberto para negócio De oitinho E vamos começar essa gameplays De loja Que faz tempo que eu não faço Eu não lembro nem como é que é, viu? Não esquece de deixar o seu grande likezão E até o próximo vídeo Beijão Beijão Beijão